Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu venho trazendo aqui pra vocês uma produção muito linda. Essa produção vai ser quatro peças, duas é pronta entrega e duas peças é encomenda. As cores que eu vou utilizar pra fazer as minhas peças são essas, mas antes de eu começar aqui tudo certinho, eu vou pedir pra você, quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação e também vou pedir pra você deixar aí um joinha pra mim neste vídeo, que assim você vai estar aí me ajudando com a divulgação do canal. Pessoal, as cores que eu vou utilizar pra fazer as minhas peças são essas, eu vou utilizar aqui um barbante na cor cru, todos esses barbantes aqui são fio 6, meu barbante preferido, né, numeração 6, eu não gosto de trabalhar com barbante 8, eu só trabalho com barbante 8 quando eu realmente não encontro, né, na numeração 6. Vou utilizar aqui também um barbante na cor bordô, também vou usar um barbante na cor vermelho, fio 6, e este vermelho aqui, Euro Roma Brilho, que eu também vou utilizar pra fazer as minhas peças. Também vou usar esse barroco, a cor verde, a cor desse barroco aqui é a cor 9391, né, a cor babosa. Também vou usar este restinho aqui da Milano, gente, eu amo trabalhar com esse barbante da Milano, ele é muito bom, né, e é bem conto, né. Esse barbante aqui é a cor 700, né, a cor salmão. Também vou usar pra fazer as minhas folhas, este barbante aqui, que é também Milano, né, Esse barbante é a cor 830, a cor floresta, gente, eu amo essa cor aqui. Quase todos os meus trabalhos aí, vocês já viram, né, que eu utilizo bastante essa cor aqui. E como também todos os meus vídeos, vocês já viram, né, que eu peso as minhas peças e meço elas pra falar pra vocês as medidas. Então, aqui vou utilizar a minha balança e a minha fita métrica. E pra fazer as minhas peças, vou utilizar a minha agulha 3,5mm. Também vou usar aqui duas argolas, dessa aqui maior, né, e também vou usar três argolinhas dessa pequenininha aqui. Então, esses aqui vai ser os materiais que eu vou utilizar. E também vou pedir pra você ficar aí até o finalzinho deste vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Como vocês já sabem, né, todos os meus vídeos eu passo dicas, né, dou aí, meço as peças, peço elas e também falo aí o valor que eu vendo aqui na minha cidade. Então, agora, eu vou estar produzindo as minhas peças e eu volto aqui quando elas estiverem prontinhas. Prontinho, pessoal, voltei aqui com vocês, já estão aqui as minhas peças prontinhas. Essas duas peças aqui é a encomenda e essas duas aqui são prontas entrega. Essa peça aqui faz parte daquele jogo de banheiro que eu mostrei aí, já gravei vlog pra vocês. Eu vou deixar ele passando aqui nos carros pra vocês depois irem lá dar uma olhadinha. Ele era uma pronta entrega, mas o que acontece? Eu passei a cola postar ele, né, nas redes sociais e aí a cliente se interessou por ele. E ela me pediu pra fazer as outras duas peças que ficou faltando do kit, né, do kit do banheiro. E como eu queria muito vender o kit, eu já fiz aqui elas duas. Pra mim, essa peça aqui foi um desafio, porque eu nunca fiz essa peça aqui desse mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, ela perguntou se eu tinha como eu fazer. Eu falei que sim, né, eu ia dar uma estudada, porque eu quero vender o jogo de banheiro, né, só faltavam essas duas peças aqui. Então, eu dei uma estudada como que eu ia fazer, eu pensei aqui, e aí eu resolvi estar fazendo ela assim. Já vou mostrar pra vocês, mas antes de eu mostrar aqui tudo certinho, eu já vou pesar ela aqui pra falar pra vocês o peso dela. Vamos lá ligar a balança. Pronto, já a balança está ligada, né, zerada. Agora, eu vou pesar aqui essa aqui logo, que é a primeira peça. Essa peça aqui, ela pesou 307 gramas, né, e a menor, peça menor, acho que você já sabe qual é essas duas peças, pesou 101 gramas, né. Esses porta-pano de prato aqui são as minhas prontas entregas. Eu já estou encantada nesses porta-pano de prato, né, porque ficou muito lindo, olha. Eu fiz dois, eles ficaram pesando, deixa eu fazer bem assim, porque fica bem melhor pra pesar, né. Vou fazer aqui. Eles ficaram pesando 59 gramas, né, deixa eu pesar esse outro aqui, pra nós ver se o peso saiu igual. Deixa eu fazer isso aqui, porque quando eu coloco na balança, né, pra não dar muita alteração no peso, olha. A diferença é pouca, né. Esse aqui ficou pesando 70 gramas. Eu acredito que ele ficou pesando diferente, porque o barbante da Milano, ele é um barbante assim, fio 6, mas ele é mais fino do que o barbante normal. Eu acho que é mais fino, né. Quando eu trabalho, eu percebo que é mais fino. Não tem que dar pra ver que é mais diferente, né, o fio do barbante normal pro barbante da Milano. Então, eu fiz esses dois porta-pano de prato aqui, que é uma pronta entrega. E essas duas aqui são a minha encomenda. Já vou mostrar aqui eles pra vocês. Tudo certinho, deixa eu tirar aqui a minha balança do meio, né. Essa peça aqui é a peça do jogo, né, que é o porta-papel higiênico, daquele jogo de banheiro. Olha, ele tá aqui, prontinho. Olha que charme que ficou esse porta-papel higiênico. Gente, eu não tô colocando mais, arrudeando aqui a argola toda de correntinhas, né, de ponto baixo, quer dizer. Porque eu acho que assim fica mais bonito, eu acho que assim, sem arrudear ela de ponto baixo, eu acho que fica mais lindo, né. Aí, eu fiz aqui duas flores catavento, olha. Coloquei aqui as minhas pérolas. E aqui atrás eu fiz a minha redinha, ó. Redinha simples, ponto alto, duas correntinhas e ficou muito, muito linda essa aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, essa peça aqui, ó, foi um desafio que eu vou falar pra vocês, que eu não, quase que eu desisto dessa encomenda. Porque essa peça deu trabalho, assim. Essa peça aqui é a peça da caixa acoplada. Só que o que acontece? A caixa acoplada dela é diferente dessas caixas acopladas normais que a gente já produz, né. A caixa acoplada normal é essa que a gente faz ela toda fechada. Ou então, a gente faz só a parte da lateral, se ela for embutida na parede, né. A gente faz a parte da lateral, a parte de cima e a parte dessa frente aqui da capa. Mas essa aqui é daquelas caixas acopladas mais antigas, né, que é aquelas da parede mesmo. A caixa dela é daquelas que vai na parede. E aí, ela me mandou a foto pra mim fazer essa caixa acoplada. Só que aí, tem aquela dificuldade, porque a caixa acoplada, ela vai, tipo um cano que a água sai, né, pra encher a caixinha. Aí, como eu achei muito difícil, né, ficar tirando. Toda vez que ela for lavar, imagina ela tirar aquela encaixa, que cai água na caixinha. Toda vez que ela for lavar essa peça. Então, o que eu fiz? Eu deixei aqui aberta, nessa lateral. E aqui, a gente dá só um lacinho. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esse lacinho. Pra vocês verem como que ela é. Dá um trabalhinho aqui, mas ela vai sair. Olha. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu fiz assim, um cordãozinho. Aí, eu coloquei aqui duas pérolas no final. São duas peças assim, olha. Tanto aqui em cima, como embaixo. Aí, ela abre essa parte aqui. Então, quando ela chegar na casa dela, ela só tira esses dois cordãozinhos. Encaixa lá na caixa recoplada. E pra não ficar aquele espaço todo aberto. Então, eu coloquei as duas cordinhas aqui, aí, ó. Dá pro cano ficar nessa parte. E embaixo, ela faz aqui um lacinho. Fica muito lindo, né? Então, essa aqui foi as duas peças. Olha, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. O link do passo a passo dessas peças aqui. Todas elas eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar dos porta-panos de prato. Vou deixar do porta-papel higiênico. Eu vou procurar aí. Porque desse jeito aqui, acho que não tem, né? Eu não sei se tem vídeo aula. Porque eu não segui vídeo aula. Mas eu vou procurar um bem, bem parecido mesmo. E vou deixar aí na descrição do vídeo. Pra vocês que quiserem estar fazendo essas peças aqui, desse jeito. Essa peça aqui é bem simples. Como a caixa recoplada. Dessas que vai na parede já. Que é encaixada já na parede. Elas são diferentes das caixas recopladas. Que é normal. Que a gente já tá acostumado a produzir. Então, aqui eu fiz ela menor. Porque as caixas são menor, né? Aqui eu fiz... Depois que eu fiz aqui... Olha, uma... Duas carreirinhas, né? Arrudiando aqui a argola. Eu fiz aqui... Sete carreirinhas, né? De ponto alto. Tanto desse lado. Sete carreiras. Como deste outro lado. Depois que eu terminei ali... Né? As sete voltas. Eu fiz o seguinte. Eu fiz duas carreirinhas, né? De ponto alto. Né? Olha, aqui eu terminei aqui a carreira. Onde eu terminei a sete. Depois dessa carreira aqui. Eu fiz mais duas. Com os aumentos, né? Nos cantos aqui. Depois eu fiz só uma. De ponto alto. E dentro do lequinho do canto. Eu fiz mais três pontos altos. E assim eu fiz por toda a minha volta. E depois eu segui, né? Normal. Ponto alto em cima de ponto alto. Olha. Ponto alto em cima de ponto alto. E eu fiz assim, olha. Uma, duas vezes. Depois passei uma volta toda de vermelha. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras na cor cru. Uma carreira na cor vermelha. Mais uma carreira na cor cru. Depois eu fiz aqui uma carreira na cor vermelha. E eu fiz aqui, olha. Três carreirinhas de leques, né? E depois eu finalizei aqui com essa carreira aqui, ó. De leque e picô, né? E ficou muito lindo. Pra combinar com o meu jogo, eu fiz essa florzinha aqui, né? Que é a flor catafente. E eu utilizei aqui nela o barbante, né? Euro Roma Brilho. Pra fazer as minhas florinhas, eu utilizei aquele barroco na cor babosa. Vou mostrar aqui pra vocês a peça desse jogo aqui. As outras peças. Pera aí, deixa eu pegar a linha. Vou mostrar pra vocês as outras peças desse jogo aqui. Como eu tenho ele aqui ainda, pronta a entrega, né? Aí eu já vou mostrar aqui tudo certinho neste vídeo. Esses porta-panos de prata aqui, eu vendo eles aqui na minha cidade por 15 reais. Esse puxa-saque, eu vendi ele por 25 reais. E a minha caixa acoplada, eu vendi ela por 35 reais. Esse foi o valor que eu vendi essas peças, né? Como eu já tinha o jogo já pronto, e ela perguntou o valor, e eu já tinha dado o valor desse jogo aqui. As outras duas peças, né? Eu vou somar agora, pra mim ver o valor total do jogo. Então, essas peças aqui, ó. Esse aqui foi 120 joguinho de banheiro, só com as três peças. Que ela perguntou primeiro o valor do jogo. Eu falei que era 120, incluindo agora o da 35, da caixa acoplada, e mais 25 do porta-papel higiênico, né? Olha, aqui é o do pé do vaso. Vocês me deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas peças. Combinou o porta-papel higiênico? Combinou com o jogo? Então, me deixem aí pra mim ver o que vocês acharam. Esse aqui é o da caixa acoplada, né? O melhor, esse aqui é o da tampa do vaso, né? Que tem a redinha atrás. E aqui está o meu tapete maior. Minha gente, olha, eu sou apaixonada por vermelho. Eu amo vermelho. Pra mim, vermelho é uma cor muito linda. Deixa eu tirar aqui esse tapete maior, de cima dos outros tapetes, que aí já mostrando certinho pra vocês, olha. Esse tapete aqui é o meu campeão de vendas. Esse jogo de tapete aqui, eu vendo muito eles. Muito, já, não sei se vocês já viram aí, mas eu já fiz vlog de produção desse tapete. Ele está assim um pouquinho amarrotado, porque ele estava dobrado, né? E agora, como eu peguei eles pra mostrar pra vocês, aí eles ficaram assim. Mas eles são normal. Que não fica assim. É porque estava drobado e ele pegou o jeito da dobradura, né? Então, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deste vídeo, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixa aí um joinha pra mim neste vídeo. E também vou pedir pra você deixar aí um comentário. Qual foi das peças que vocês mais gostaram? Foi os porta-pano de prato ou foi o jogo de banheiro, né? As peças que eu fiz pro jogo de banheiro, pra completar o jogo de banheiro, né? Que foi a caixa acoplada, que é essa aqui. E o porta-papel higiênico. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos.